Bom dia, sei que você é inteligente, sei que você é esperto, sabe muitas coisas, sabe mais do que eu, estudou, é um doutor, é um professor, é um cientista, é um engenheiro, um arquiteto, mas, com toda a sua experiência, toda a sua inteligência, você é um alcoólatra, como é que pode, uma pessoa inteligente que estudou 10 anos, 8, 10 anos, para se formar em doutorado, ser um alcoólatra, conheci um doutor, conheci um médico bom, no hospital ele era famoso, não vou citar o nome para não me complicar, conheci ele, morreu da cachaça, morreu do uísque, médico morre de uísque, não é cachaça, então, como é que é terrível, um doutor formado, e perdeu para o álcool, para vocês verem que não tem dinheiro que pague uma vida, dinheiro não paga, não cura o alcoolismo, aqui ó, que está dentro da sua cabeça, pensamento positivo, meu amigo, que é isso, você tem condições de parar, sim, começou a obstinência, você também pode, não perca o álcool, doutores, bêbados, que é isso, não, não é assim que funciona a vida.